Olá! Se você gostar de gostar de vídeo, não é? Se você gostar de comentar, não é? Se você gostar de sugestão, não é? Se você gostar de subscrever, não é? Se inscrever no botão de notificação, se inscrever no canal e se inscrever no canal. E se inscrever no canal e ativar no canal. E se inscrever no canal e ativar no canal. Obrigada! Mesmo o presidente da República, Francisco Guterres, lua lua, veta o decreto de suplemento renumeratório para o pessoal da linha frente, mas o governo se usa o decreto de lei de Nancotocnia, pode ser o empregador de suplemento renumeratório para ajustar o pagamento que se prevê o orçamento. Também o governo tem uma medida que se inscrever no canal e ativar o pagamento do pessoal da administração pública da linha frente, ou seja, pessoal do Saudi, PNTL e FDTL, no jornalista. Mas o governo tem um pagamento que se inscrever no canal. O governo se explica o detalhe. O governo significa que o governo é legal que implementa, que for subsídio, apoio para o pessoal da administração pública. Mas, pelo contrário, o governo tem um presidente da República, que devemos dizer que o decreto de lei não se interrompe. Então, o governo, mas ainda não é uma coisa que, não tem que respeitar o decreto de lei. Não, não há nem uma coisa que evite preocupação ou confusão no público. O decreto de lei, não foi o decreto de lei, o senhor presidente, não foi vetado. O decreto de lei não se interrompe, Então, eu lembro de que a gente estava no exercício, a gente discutia se tinha um apoio para os funcionários, depois de um fim, a gente estava com os jornalistas. A gente aprova o decreto lei da IDA. O decreto-lei de não ver, mas a altura não vai fornecer, prevê-lo, a sua apoio na front-line. E depois do decreto-lei, não é, estou falando em setembro, se lançá-lo dia 2 de setembro, há alteração. Mas não é a natureza, quando o sistema que merece, o sistema que é elegível, ou lá, não é a cobertura, não é, não é, não é, não é, não é. Só que foi na lei, não é, i-a proposta, i-da-fum, para tocar a alteração do decreto-lei, não é? Nem, mas bato, i-a, e tenha o presidente da república, o presidente da república, deixando lá concorra, veta o decreto-lei, não é? Também, hoje não é, idê, catá. O decreto-lei, se não é, não é, não é, não é, não é? E tá, diáclima que, rarianfate, encar ariem para a ideia, não é, não é. Porta-voz de Justifica, o governo suspende pagamento suplemento remuneratório, também a fulana junta anterior à sua estado de emergência. Almeida dos Santos, Oswaldo Amaral, GEMEN.